Seu Ancapsu, e nós vamos falar sobre um atropelamento muito triste que aconteceu lá no Rio de Janeiro com o ator, Kaique Brito. Eu confesso que eu não conheço o cara, mas de qualquer forma, uma pessoa foi atropelada, um absurdo isso. E, infelizmente, isso parece que vai dar margem para a Prefeitura do Rio arrecadar mais dinheiro em multa. É isso daí, o pessoal não perde tempo, né, meu amigo? Não dá para deixar uma tragédia acontecer sem o Estado usar isso para explorar mais as pessoas, para roubar mais dinheiro dos contribuintes usando multa. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba AncapsuBot. Eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas que sugeriram, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu confesso para vocês que eu não acompanho muito televisão. Eu não sei quem é Kaique Brito, eu acho que ele é um ator. Aqui é ator Kaique Brito, é isso daí. Ele foi, infelizmente, atropelado na madrugada do sábado, dia 2, lá na Barra da Tijuca. E tem o vídeo aqui do que teria acontecido. Esse aqui parece que é o rapaz, ele está em situação grave, está em coma induzido no hospital. Parece que teve traumatismo craniano, está numa situação muito ruim. Teve múltiplas fraturas pelo corpo. A coluna não teve problema, mas parece que o que está preocupando os médicos é a questão do traumatismo craniano. Ou seja, teve uma batida muito forte na cabeça. E isso realmente é uma coisa seríssima. Isso é uma coisa que pode levar à morte ainda. Ele ainda tem dificuldades, ainda corre risco de vida. Enfim, o que aconteceu? Segundo, eles estão dizendo, ele foi atravessar a rua para ir no carro dele. Ele estava na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, para quem não sabe, tem uma avenida ali à beira-mar e coisa e tal. E ele estava num prédio com amigos, numa festa. Ele desceu e foi atravessar a rua para ir no carro dele, pegar alguma coisa no carro. Quando ele saiu do carro, ele foi atropelado em seguida. Isso foi na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 4700, por volta da uma hora da madrugada. E tem a gravação aqui do que teria acontecido. A imagem não mostra exatamente o momento da coisa, mas olha só, parece que ele está aqui no carro dele. E isso aqui é o quiosque na praia, que é praia, ciclovia e aqui é via. E aqui ele vai sair do carro e realmente parece que ele está correndo. Parece que ele atravessa correndo e daí o motorista acaba atropelando ele. Bom, muito triste o que aconteceu, é lógico, é um acidente terrível aqui. Parece que o motorista que atropelou ele se entregou na polícia, é um motorista de aplicativo. E o motorista de aplicativo fala que ele entrou correndo na frente do carro. Bom, eu não sei quem vai definir o que aconteceu de verdade, é a perícia lá da polícia. Mas a mim, um leigo olhando a câmera aqui, pareceu que foi exatamente isso que aconteceu. Por algum motivo, o Kaique Brito saiu correndo na frente do carro. Talvez não tenha visto o carro chegando, enfim, não sei, e acabou sendo atropelado pelo motorista. E aí, esse caso aqui, se configurar que o cara atravessou correndo na via, uma via que estava com o sinal aberto, não tinha nada errado. O motorista de aplicativo aparentemente não fez nada de errado. O Kaique Brito pode ser considerado que foi culpa exclusiva da vítima. A vítima atravessou ali no lugar, não é uma faixa de pedestre, não tem sinal ali, então não tinha nada que desse direito ao Kaique de atravessar, principalmente de atravessar correndo. Então, no final das contas, não sei. A polícia vai avaliar quem está certo, quem está errado nisso daí. Mas me pareceu que realmente o Kaique Brito aqui, no caso, seria culpa exclusiva da vítima, o que aconteceu. Mas aí que está. O Kaique Brito é uma pessoa conhecida, é um ator da Globo. E aí já entrou a turma do... Não, tadinho, coisa e tal, a culpa deve ser do carro e coisa e tal. E pior do que isso, olha só o Eduardo Paes, que é um idiota completo. O cara já está querendo aproveitar a tragédia para arrecadar mais dinheiro no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes é da mesma turma do Lula, só quer ganhar dinheiro, só quer tirar dinheiro do pessoal. Quanto mais conseguir arrecadar, melhor. O limite para vias ali, para a orla do Rio de Janeiro é 70 km por hora. Aí o cara já quer explorar a morte do cara, que olha só, o atropelamento do ator Kaique Brito, que eu confesso que eu não conhecia esse cara não, ele é famoso mesmo, porque estão fazendo como se fosse um cara famosíssimo, eu nunca ouvi falar dele, mas enfim. Mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Excessiva em relação a quê? Olha só, imaginar que a nossa orla, um local de contemplação, lazer e paz, tem velocidade de 70 km por hora é um absurdo. Peraí, olha só, o Kaique Brito não estava contemplando não, ele realmente atravessou a rua correndo ali na frente do carro, né? Que negócio é esse? Contemplação você contempla no calçadão ali, no calçadão não teve ninguém atropelado, né? Enfim, por que o Eduardo Paes está querendo fazer isso? É lógico, ele está querendo reduzir essa velocidade, por quê? Quanto mais baixa a velocidade, mais ele arrecada em multa, já tem radar nessas vias todas lá do Rio. A gente pode imaginar que o motorista estava numa velocidade adequada, porque já tem radar para tudo quanto é lado lá, esse pessoal de aplicativo, se não respeitar os radares, acaba perdendo dinheiro com o trabalho, né? Então, no final das contas, ele devia estar respeitando 70 km por hora. O que o cara fez, o ator é que foi o culpado nessa história, infelizmente, a mim me parece, é muito trágica a coisa, eu não estou querendo, eu espero que ele se recupere, espero que ele acabe bem e coisa e tal, mas culpar o motorista é um erro, e mais do que isso, culpar todos os motoristas da cidade para exigir multa de todo mundo para qualquer velocidade acima ali, já está na cara que ele vai querer reduzir a velocidade. Nas ruas, perto da minha casa, já é 30 km por hora a velocidade. Por quê? Quem fez isso? O próprio Eduardo Paes, com essa ideia de que não porque são vias internas que tem que andar devagar e coisa e tal, o resultado é um trânsito enorme lá, tudo parado, e no final das contas, o acidente aconteceria do mesmo jeito, se fosse 40 km por hora. Do jeito que o cara entrou correndo na frente do carro ali, se estivesse a 40 km por hora, teria batido do mesmo jeito, teria dado traumatismo craniano do mesmo jeito, não tem nada a ver. O que existe aqui nessa história do Eduardo Paes é quero aproveitar uma tragédia, quero tripudiar em cima do corpo, quer dizer, o corpo não porque o cara está vivo ainda, se Deus quiser vai dar tudo certo, ele vai sobreviver, vai recuperar toda a capacidade dele, mas eu quero tripudiar, o Eduardo Paes está pensando aqui, ele quer tripudiar em cima do paciente lá no hospital para ganhar mais dinheiro com imposto. É o que está acontecendo aqui. Essa ideia de dizer não temos que reduzir a velocidade, para quê? Para arrecadar mais dinheiro com multa. É para isso que serve o código de trânsito. Vê se alguma coisa afetaria aquilo ali. O cara entrou correndo na frente do carro, com qualquer velocidade do carro, seria uma tragédia, seria um atropelamento sério. Não tem como evitar esse tipo de coisa. É um caso clássico de culpa da vítima. Isso acontece, infelizmente. Acontece muitas vezes, na verdade. Enfim, não é admissível isso. Ele decidiu. É o que eu falo. O idiota do burocrata lá, quando é para ajudar ele próprio, ele decide rápido. Se fosse para ajudar a população do Rio, se fosse para fazer alguma coisa útil pelo Rio de Janeiro, não decidia nunca. Mas como é para prejudicar o Rio de Janeiro, ia ajudar o bolso dele, o bolso da turminha dele que está lá na prefeitura, aí ele decide rápido. Vamos baixar a velocidade. Quanto mais a gente sacanear o carioca, melhor. Essa deve ser a visão do Eduardo Paes. O idiota já mandou, já está obrigando todo mundo para o Santos Dumont, para o Galeão, ao invés de pegar avião no Santos Dumont, o fetiche dele de ajudar a empresa do Galeão. Se você quer sacanear o carioca para tudo, vai sacanear para isso. O pessoal aqui está comentando aqui embaixo, olha só. O seu prefeito vai trazer mais segurança para a população, para a gente andar 30 km por hora na orla, porque no Rio de Janeiro você tem que se preocupar com isso, de assaltante chegar e te roubar lá. O cara aqui, o Flá da Depressão, está de sacanagem, né, Paes? Infelizmente aconteceu essa fatalidade, mas culpa zero do motorista. O Kaique estava errado para caralho. E se tivesse 60, 50, 40, tinha atropelado do mesmo jeito. É verdade, é o que eu falei. De fato, ele entrou correndo na frente do carro. Aí já entra o mané aqui que gosta de pagar imposto, que gosta de lamber bota de político. De fato, existem outros problemas, mas não impede de resolver os problemas de menor complexidade. Isso bota no cu de todo mundo. Todo mundo que tem carro tem que pagar mais multa, porque já que tem um problema e o Eduardo Paes não sabe resolver o problema, ele vai dar uma solução que não resolve nada. E todo mundo vai pagar dinheiro, mas tem que fazer isso porque está fazendo alguma coisa, para dizer que está fazendo alguma coisa. É o típico pensamento que teve na pandemia também. Não temos que fazer alguma coisa. As pessoas estão com medo. Fizeram um monte de medida idiota que não resolveu problema nenhum e sacaneou um monte de gente, prejudicou um monte de gente, prejudicou a economia brasileira, prejudicou os jovens nas escolas, os jovens sofreram um dano enorme na pandemia por conta dessas medidas idiotas que não ajudaram nada a ninguém. Enfim, é o que eu falo. Socialismo é doença, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.